Um dia depois de tomar posse em Brasília, Joaquim Levy participou da cerimônia de transmissão do cargo no Rio de Janeiro. Diogo Oliveira deixou a presidência elogiando Joaquim Levy. O novo presidente diz que vai fazer um levantamento para revisar as metas do BNDES. A instituição vai oferecer linhas de crédito para pequenas, médias e grandes empresas. O banco também vai colaborar com o processo de privatização e ajudar a desenvolver projetos de infraestrutura. Os empréstimos vão seguir as taxas de juros do mercado para evitar prejuízos. Queremos fazer todos os avanços tecnológicos, tudo que a tecnologia de informação permite em termos de entrega de serviços de uma maneira muito mais barata, muito mais eficiente e com respostas mais rápidas para a população. Essa é uma parte também muito importante do nosso plano de negócios para os próximos anos. Nos próximos dias, Joaquim Levy pretende indicar a nova diretoria. O presidente do BNDES reforçou que a transparência será a base do novo governo, que vai contribuir para a democracia e para um país mais forte. Uma transparência em relação ao futuro, em relação ao passado, porque é isso que vai permitir a gente construir um banco para os nossos dias, que contribua para um Brasil forte, limpo.